olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal a gente vai ir lá nova loja do robôzão né pai abriu né já liberou vamos lá ver a gente ainda não foi lá a gente vai vai fazer várias coisas legais né pai a gente vai mostrar sua casa nova que tudo isso vamos mostrar minha casa por dentro a casa a minha casa nunca mostrou minha casa no seu canhão olha pai ele abriu o que é que dá para comprar e vai trabalhar vamos ganhar assim vamos dar só mais uma olhadinha o que que dá para comprar aqui ó dá para botar na visualização vai ali bota ali para nós dar uma olhadinha passa aí para a galerinha olha olha aquele quadro ali fazendo com a mãozinha um pai olha aqui quadros quadros mesa cadeira vários tipos de quadro tem até uma máquina de fliperama sim será que dá para jogar eu vou conseguir ficha agora espera espera vamos tentar conseguir mais ficha aí no jogo dos pets sim aqui ó e daí ganha 20 fichas tá eu já vou ficar em jogar a galerinha eu já tô esperando acabar aqui ó eu só tava quarentena onde que é a do lado do robôzão um lá olhadinha a galera eu não vou pegar aqui galera eu não vou pegar o pé aqui galera oi pai vamos ver se eu consigo jogar búfalo búfalo não é não é um dois três quatro cinco seis dezoito 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 vamos ver quem acertou eu não fiz dezenove ganhei algumas cartinhas mas eu tenho muito pouca carta 240 e eu tenho até aqui bastante vamos lá vamos de novo esse aí galerinha vamos de novo pra mim ver se eu ganho você acerta essa vez te concentra galerinha eu acho que eu vou conseguir agora olha eu contei um a mais 26 26 tu também vamos ver acertou também tu ganhou pai aham é isso aí 26 galerinha olha quantos fichos eu tenho mais uma e daí a gente vai lá mostrar minha casa para galerinha por dentro tá e daí e daí a gente vai comprar coisas qual é o bicho aqui qualquer bicho mesmo o elefante eu contei 23 quantos tu contei eu nem contei 25 acho que eu tenho 16 eu fiz 17 18 19 aqui ó tá agora vamos sair do jogo pai 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 olha quantas fichas eu tenho aqui ó olha for a vida eu faço 1.030 eu fiquei com 208 ai pôr você posso ir de 2400 vamos lá mostrar para galerinha por dentro não se esquece de deixar é que e se inscrever no canal galerinha eu vou lá na casa do pai galera para mostrar para vocês o pai oi a galerinha eu fiz uma comprou uma casa para mim de 15 mil de dourado e eu comprei um pet eu comprei um pet para ti e olha quantas moedas olha quantas moedas tu tem essa foi a trollagem que tu fez comigo galera eu comprei um pet comprou uma casa para mim e um pet com meu dinheiro sim eu comprei um canhão de slime olha só eu comprei um canhão de slime eu estava com quase 60 mil e eu tenho muito sim em tudo isso é legal mas até que ficou legal gostei dessa trollagem vamos dar uma olhada como é que ela é por dentro tu já mobiliou ela já tudo 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 a galerinha olha esse banheiro que eu fiz esse aqui tá o quarto olha pai nossa tem computador cama e um roupeiro tudo que precisa e e aqui é o quarto da amiga ó e aqui é o meu quarto a pai a galerinha toda a parte aqui é aqui 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 é o meu quarto o meu quarto e tu não esqueceu dos pet né não ó não ó não olha aqui ó eu deixei na sala aqui ó o que que tu comprou para os pet eu comprei duas caixões tudo que precisa né a caminha banheirinha e os potinhos né de comida sim galerinha vamos ver vamos ver o que que mais tem aí mostra para galerinha aqui aqui é uma sala de conversa galerinha aqui 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 também o pai sabia que essa mesa custou mil moedas e olha só que top essa cozinha e essa mesa custou mil moedas e esse banquinho não sei a geladeira custou mil moedas muito bonita e e essas coisas custou mil moedas eu peguei uma pizza pizza eu peguei uma pizza moça me espera me espera que eu vou comer uma pizza mesmo ó ó ó pai ó ó pai olha que eu fiz um vaso deixa eu achar dentro da minha casa porque eu não conheço a casa do meu pai pai olha o meu vaso de madeira um vaso de madeira uma papinha ai ó eu tô fazendo cocô olha aqui ai que nojo vem aqui na cozinha eu tô comendo uma pizza vem aqui na cozinha amigo eu vou comer uuuu 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 tô comendo uma pizza muito boa tá só que vamos lá noja coisa lá para a gente é tu gastou meu dinheiro né quase todo mas não tá que eu gostei eu tô com a pizza na mão comi vamos lá vamos lá ganhei mais mais 20 moedas diz uma coisa onde é que nós vamos ir agora é vamos ganhar mais ficha para a gente poder comprar é para a gente comprar várias coisas e sobra ficha para a gente comprar mais coisa ainda eu vou ganhar ficha galera galera eu vou ir aqui pegar aqui ah eu ah tá vindo aqui o menino eu vou vou ir lá para cima como é que vai lá para cima eu quero ir lá para cima você quer fazer mais umas pra vinha ou não? sim eu quero ir lá para cima ah vamos lá para cima eu vou carregar minh minhas fichas daí eu ganho bem mais ficha e daí eu ganho bem mais e daí eu ganho bem mais aqui ó ó galerinha agora eu já carreguei minhas fichas minhas fichas tá azul e daí eu tenho mais antes de vir mais fichas e para mim tu 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 tá invisível para mim galerinha o pai tá invisível para mim tu tu tá bem aqui tu tá me vendo ah agora sim ó tá me vendo? sim agora sim ah tá invisível? sim agora eu tenho que ver isso ai vamos brincar então já vai começar hum hum galerinha agora é o o javali o javali com uma coroinha um dois três quatro cinco seis sete oito três quatro 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 nove, nove, dez, onze, doze, treze, sete, sete, sete eu comprei dezessete também isso aqui eu acho que eu cliquei em um menos vamos ver ehhhh que nem ah eu cliquei ah eu ganhei vinte fichas vinte fichas legal eu ganhei só noite eu vou medir nove? Quantas vezes nós vamos ganhar aqui umas 4, 5? 5, porque eu quero ganhar muitas fichas para comprar várias coisas Daí nós vamos gravar um outro vídeo para a galerinha comprando as coisas com ficha Pode ser? Galerinha, agora eu estou comprando bicho Nossa, esse está tão rápido que eu não estou conseguindo me achar Galerinha, sim Galerinha, eu contei, vamos ver, vamos ver Eu contei 27 O que você fez? Nossa, eu fui muito mal nessa Hum, tu fez bem mais que eu Porque eu tenho 4 na frente, eu tenho 2 Hum, eu tenho muito braço Zero moeda, tu ganhou, eu ganhei até bastante Agora eu vou prestar bastante atenção Fica atento agora Vamos galerinha, não está vindo nenhum? Nem ainda sim vamos ver quantas fichas eu vou ficar foi com 300 fichas aí tu 1.070 nossa tu joga bem mais vamos ir mais duas mais duas mais três ou mais duas não faltou mais duas vamos lá essa vai ser rápida tu viu o bichinho sim galerinha eu vou ganhar porque eu tô cantando eu contei 21 eu vou ver agora 22 eu errei então também você eu ganhei 40 fichas 40 fichas foi pra quanto? 1.110 fichas vamos ir mais uma daí depois daqui não vamos hoje vamos vamos ir vamos ir na minha casa sim depois dessa vamos jacaré vamos lá vamos jacaré eu acho que é tão difícil eu não consigo nem ver o bicho passando olha eu meio que vamos ver se eu peguei 35 foi os que passaram ali vamos ver quantos a gente fez nossa eu fui 37 esse foi 38 oi tá bom quer ir mais uma ou vamos lá vamos ir mais uma eu quero ganhar bastante fichas agora eu vou acertar galerinha tem um que fez zero zero? ele nem jogou ele nem jogou isso aqui é o que? ah é fácil esse vamos ver galerinha eu esse é bem fácil galerinha eu não posso me perder agora olha cara eu não sei eu não sei quantos eu contei vamos ver eu contei 17 foi 16 acho que eu me confundi ai cadê vamos ver quantos fichas eu vou ficar eu não comprei um monte de coisinhas eu fiquei com um monte isso ai por hoje é só e dai a gente compra coisa de fichas lembrando galerinha é que fichas é um novo dinheiro aqui no PKXD né pai? é uma nova forma de comprar ali os novos modos é novas coisas que eles disponibilizaram na loja sim vamos coisas pra nossa casa né eu acho que vai enviar pra nossa casa é ele vai lá pra aquela galeria lá dos móveis sabe quando tu compra? sim 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 que nem sim que nem espete sim né pai eu tenho você quer ir lá na tua casa? sim eu só tô te esperando espera aí que eu vou ter que achar no caso eu nem lembro atrás da tua atrás da minha aham e daí isso aqui pai tu tá indo pelo lado contrário me espere tu tá indo pelo lado contrário vem me buscar aqui eu tô na frente da torre vem me buscar tchau tchau vamos ver se tu consegue dar um like na minha casa vamos ver não dá não dá eu já dei não dá pra dar de novo eu acho deixa eu ver deixa eu ver como é que é essa casa de dança deixa eu ver como é que é essa casa de dança deixa eu ver como é que é essa casa de dança aqui é a sala junto com umas pistas de dança e aqui é um palco e um foguetinho e aqui é a cozinha o melhor de todos e aqui é um banheiro e aqui é um banheiro e aqui é o banheiro olha galerinha e agora galerinha vai se não conhecer meu quarto lá em cima o galerinho teu quarto é no mezanino? hum muito lindo é meu pai olha deixa eu ver se a tua cama é boa pai olha essas poltronas pai que uma boa pai olha essas poltronas olha essas poltronas com olha essas poltronas com essas poltronas tenta numa e eu tento na outra vamos ver se dá sim e tu pode pegar um hambúrguer eu tô com um hambúrguer na mão tá bom deixa eu pegar um pai oh ali ó mais dois sentados nossa olha a altura disso e se a gente cai lá embaixo oh pai tu pula lá pra baixo vou pular também vamos 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 lá eu eu tu pode comprar tu pode comprar as coisas olha aqui esse palco vou cantar uma música tá tá galerinha esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar e se inscrever no canal fui tchau 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 tchau